Maia, veja o que está me pedindo. Você quer que eu ateste que uma criança de nove meses é prematura. Eu estou perdida, doutora. A senhora já me salvou uma vez. É diferente. Eu disse pra família de seu marido que você estava com dois meses de gravidez, quando está com quatro. Eu fiz o que não devia. Mas eu sei o preço que você pagaria sem se engano voluntário. Achei que estava lhe dando tempo pra contar a verdade ao seu marido, pra encontrar uma saída. Fica. Mas eu vejo que você não fez isso. Meu marido nunca ia aceitar, doutora. A família dele é muito apegada às tradições. Eles mal conseguiram aceitar o fato de a senhora ser estrangeira, ser uma médica estrangeira. E não esconderam isso. O que eu faço, doutora? O que eu faço? Eu vou perder a minha família. Vou perder o meu marido. Eu vou perder a minha casta. Maia. Se fosse possível, eu faria isso por você. Acredite. Mas não é. Ninguém nesse mundo se enganaria com isso, Maia. Quando uma criança é prematura, não se precisa da palavra de um médico para constatar isso. A pessoa olha e vê. Seu marido é um homem moderno. Eu pude vir isso conversando com ele aquele dia. É um homem do mundo. Não vou dizer que em qualquer parte do planeta seja fácil um homem aceitar uma situação dessas. Não é. Eu sei. Mas você tem uma chance que não teria se ele fosse tão submisso às tradições quanto a família dele é. Conte pra ele, Maia. Conte. Doutora. Nisso, eu posso lhe ajudar. Se você quiser. Eu posso até estar junto. Eu posso dizer que examinei você antes do casamento e cometi um engano. Não detectei a gravidez que estava muito no começo. Você descobriu depois de casada e ficou com medo de contar. Por quê? Pense nisso, Maia. Pense. É a saída que eu vejo. Muito obrigada, doutora. O que foi que você fez, Maia? É a saída que eu vejo. É a saída que eu vejo. Eu estou se preparando o casamento Não, não, não. É a saída que eu vejo. É a saída que eu vejo. Amém. Arebaba. O que ela está fazendo? Está olhando o poço, Dadinho. Está rindo. Ela está pensando coisas que não se deve pensar. Moça! 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 Não se deve olhar assim para o fundo de um poço. As águas têm muita força. Elas podem puxar você. Eu queria que elas puxassem. Arebaba. Não diga uma coisa dessas. Os deuses não gostam de ouvir o que você está dizendo. Os deuses viraram as costas para mim. Deus nunca vira as costas para ninguém. As pessoas é que viram as costas para ele. Deus está sempre onde deixam ele entrar. Tchau. Sai daí. Vamos. Me deixe. Se quer me ajudar, arranje uma pedra, amarre no meu pescoço e me empurre para o fundo do poço. Mas você não tem medo de voltar na próxima vida como um lagarto? Ou então como uma formiga que todo mundo pisa quando anda? Daí. Are, diga a ela, Dadinho. Não estou preocupada como eu vou voltar para essa vida. Só estou pensando como vou sair dela. Are. Você é moça, é bonita, é rica. Por que você está falando assim? O que lhe falta? Porque eu sou mais pobre que vocês. Você não sabe o que diz. Vamos, cara, ajudar. Eu vou, Dadinho. Não chame ninguém. Não chame ninguém. Maia. Não minta mais. Não minta mais. O que foi que você fez, Maia? Me salve. Como é que você teve coragem de fazer isso com você? Como é que você teve coragem de fazer isso com a nossa família, Maia? Eu estava apaixonada, amor. Eu não enxerguei mais nada. E é isso que você quis para você? Dividir um prato de arroz com um Dalit? Por favor, não fale assim, Maia. Deus, o que foi que você fez da sua vida? O que foi que você fez da nossa vida, Maia? O que vai ser de nós agora? As pessoas vão rir na rua. Os vizinhos vão apontar. No templo, no mercado. Eu sei. Eu não vou ser mais a Cuxi. Seu pai não vai ser mais o Manu. Nós vamos ser os pais da mulher que foi rechaçada pela família do marido. Arepaguandi. Nós vamos ser os pais da mãe de um Dalit. Meu Deus, o que foi que nós fizemos para merecer isso dos deuses? Me perdoe. Me perdoe, mamãe. Me perdoe. Não vou perdoar você nunca. Você não pensou em nós? Não pensou nos filhos que seu irmão possa ter? Quando esses filhos forem se casar, quem é que vai querer se casar com os filhos de uma família com um escândalo desse? Aya. Seu pai pesquisou até a sétima geração da família do seu marido. Para ter certeza que podia entregar você a ele. Eles pesquisaram até a sétima geração da nossa família. E não encontraram nada, Maia. Nada. Nenhum fiapo de algodão que te esteja viado contra nós. O que eu podia fazer? Meu Deus. Por que eu não deixei você fugir com ele? Se eu pudesse imaginar, eu não tinha pedido aos deuses para prender você aqui na Índia. A gente pensa que sabe das coisas, mas não sabe de nada. Eu sei que eu fui louca. Eu sei que eu fui louca. Eu errei. Mas ele me enfeite o som. Me diga agora o que eu faço. O que eu faço? Agora você quer saber. Agora você quer me escutar, não é, Maia? Pois você está perdida. E todos nós estamos perdidos com você, Maia. Você só trouxe desgosto para a nossa família. Mãe. Eu... Eu embalei você nesse berço. Tantas vezes. Você era a nossa pequena deusa. E eu sonhava para você um futuro tão bonito. E olha o que você fez. Só trouxe desgosto para a nossa família. Mãe. Vá. Volte para a casa do seu marido. E sofra as consequências do seu erro. Eu não tenho mais nada que te ensinar. Eu já te ensinei tudo. Me perdoe. Me perdoe, Maia. Me perdoe. Eu não quero mais olhar para você. Me perdoe. Uo, eu não quero mais. Namastê Manu, hoje está muito alegre Os deuses resolveram abençoar Manu Maia já lhe contou? Nem, não O bebê mexeu Na minha mão Ah, isso Mas isso não pode ser Que que eu estou lhe dizendo O primeiro chutinho do meu neto Foi aqui na mão do seu ovozinho Mexeu? Sim, mexeu, mexeu Narri, marido Você se enganou Eu não me enganei, Coutinho Não foi a criança que você sentiu Foi o vento Foram gases acumulados Gases, gases Não era meu neto, eram gases Eu logo vi, meu sogro Os bebês ainda não se mexem nas barrigas Com o tempo que Maia tem de gravidez Sheila, Sheila, Sheila Boa tarde Sheila 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 Sheila, não aguento ficar vendo esses enfermeiros transitando pelo meio da minha casa Mas homem precisa almoçar, né, dona Melissa? Sei, não Outra coisa Quero que mande tirar aquela ambulância da frente da casa Mas dona Melissa Não pode tirar Não quero, Sheila Não quero Chega alguém, uma visita Como é que eu explico Tem uma ambulância Estacionada na frente da minha casa Mas foi o seu Ramiro que comprou Manda tirar Manda tirar Caraca, isso tá me dando nos nervos A senhora é que sabe Depois o seu Ramiro vai vir reclamar comigo Você escutou? Escutei, só não entendi Não importa Eu tô pedindo que você entenda Eu tô pedindo que você Pegue os meus cremes Porque eu tô começando a desmoronar Olha aqui, ó Desmoronando Mas eu não vou desmoronar Vai, pega o meu creme agora Anda Crepe, dona Melissa Toda, tudo despencada Mas não vai despencar Vou segurar Eu vou segurar isso Tudo Não quero falar com ninguém, Tônia Com ninguém Não quero falar com ninguém, Tônia Entender ninguém Entender ninguém Espera, espera Pode ser ele Não, não Tônia Filho você tá aqui, Tônia 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 Alô? Não quero falar com ninguém Ué Viu, doutor Castanho, tá vendo? Espera aí, eu vou passar pra ele Doutor? Calma, meu filho Ele não deve demorar Doutor, eu tô com muito medo, doutor Eu já disse a você Olha, já chegou Chegou nesse minuto Eu vou passar o telefone pra ele, sim? É o menino Eu tô com muito medo, doutor Muito, muito medo Tars Tá acontecendo uma coisa muito esquisita Comigo, doutor Muito esquisita Muito esquisita Muito esquisita, muito Sumiu meus pensamentos todos Sumiu da minha cabeça, sumiu Roubaram meus pensamentos, doutor Minha cabeça tá vazia, doutor Tá vazia, não tem nada dentro da minha cabeça Levaram tudo Tudo Tô com muito medo deles Muito Muito medo deles O que que eu faço, doutor? O que que eu faço? Tars Você não tá fazendo nenhum tratamento O que? Aí na sua casa? Tem um monte deles aqui, doutor Tem um monte deles aqui Eu acho que foram eles Eu acho que foram eles que roubaram meus pensamentos todos Minha cabeça ficou vazia Eles que roubaram Eles que roubaram tudo Tars Tô com medo deles, doutor Tô com medo Você não tá tomando nenhum remédio, Tars Ninguém tá conversando com você Como não tem nenhum médico? Quem é que tá aí do teu lado? A Tônia tá aí? Passa o telefone pra ela Deixa eu falar com a Tônia Antônio, Antônio Eu me deixo, doutor Fica comigo Por favor, fica comigo Me deixa Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Tônia É como sair na chuva E achar que não tá se molhando Porque tá fazendo de conta Que não tá chovendo Esse menino não pode ficar Nessas condições, Tônia Passa o telefone pra ele Eu, eu, eu vou Espera Eu vou ligar lá da outra sala Eu vou conversar com ele Pra ver se ele se acalma Espera, hein? Doutor Então, então Doutor Doutor O senhor tem que falar com a minha mãe O que foi, Ademir? Ela não quer deixar eu viajar com a banda Diz que eu posso ter surto Porque tô longe dela e do senhor Ah, essa sema E é bem capaz De eu ter surto mesmo Fica colocando essa ideia na minha cabeça A ideia fica me rodeando Ai, 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 ai Ô, Ademir Ademir Hoje eu te dei Você tá com armas aí Pra botar essa ideia de surto Pra correr você Toma os remédios Toma os remédios Que essa ideia besta Vai sair do seu juízo A minha mãe desintegra o remédio Ela é mais forte do que ele Eu tô dizendo pro senhor Quando ela quer que eu tenha um surto Eu tenho um surto E ela tá querendo, doutor Ela tá querendo Oi, Zé Oi, filha Acabou o desfile? O que foi que você fez, mãe? Você prendeu meu pai? Não, Camila O juiz prendeu Como é que você teve coragem? Espera, Camila É meu pai, mãe É meu pai Lembra isso pra ele? Por favor, lembra? É, agora meu pai tá lá Numa cela na delegacia Cheia de criminoso Já parou pra pensar nisso? É crime não pagar a pensão dos filhos Você sabia, filha? Quase dois mil e quinhentos reais Nem um centavo a menos, Camila Nem um centavo a menos Eu já concedi demais Esses anos todos Não pedindo aumento Daquela pensão Michuruca que ele dá pra vocês Que não pagar Uma tarde Daquele despacho de grife Num shopping desses Baixaria Baixaria é minha, né? É minha baixaria É sua porque você fala dele Mas você também não perde a chance, mãe Eu tô louca Pra ir embora dessa casa Louca Sumida aqui Ah, é? Ah, é? Ah, é? Tá louca pra ir embora? E vai pra onde, hein, Camila? Pra casa do seu pai de novo? Pra ser despachada Do jeito que você foi Eu não fui despachada Da casa do meu pai, mãe Eu fui embora porque eu quis Ah, Camila cresce Camila, cresce Eu vou crescer? Eu vou crescer Bem longe daqui E eu espero que você Cresça também Pra ficar do tamanho Do seu pai, né? Porque parece que a única Pessoa que cresceu aqui Foi ele Mãe O meu pai é cheio De infantilidade, sim Mas você é a psicóloga Não dá pra você entender? Não dá pra você falar Feito gente com ele? Tá, filha Eu sou uma psicóloga Eu não sou uma idiota Nem saco de pancada De ex-marido Olha, Camila Basta, basta Tudo que eu tive que enfrentar hoje, tá? Me poupe Me poupe, por favor Javi Javi Atende Então, falou com ele? Não tem jeito, César Só sai pagando Droga Não tem mais, amor Juiz aumentou o valor da pensão O que a gente faz, César? Fazer o que? Paga Não tem jeito, César 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 Deus te abençoe. 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 Então, gostou do projeto? Ótimo. Muito bom. Bem, quando ele estiver implantado, isso vai trazer muita mobilidade pra Cadore. Mais possibilidade de comunicação, de troca entre as empresas do ramo no mundo inteiro. Não, vamos tocar. Vamos tocar, sim. E o hotel? Como é que está lá? Está bem instalado? É, por enquanto sim. Mas o pessoal da Índia Médica me disse que eu teria uma casa, né? Bom, mas depois eu tento tratar disso com eles, não tem problema. Não, não, isso é comigo, isso é comigo. Conversei com eles e eles aceitaram uma casa como parte do pagamento e é nela que você vai ficar. Que bom, e já está disponível? Não, é uma questão de ajuste aí. É só a pessoa desocupar, mas isso não demora. Ela já deve estar recebendo a intimação. Se não recebeu, está recebendo. Ele é... Dadi, esse jornal está dizendo que em Mumbai, aqui em Mumbai, existem jovens morando juntos sem se casar. Olha, Vagundi, o que é que está acontecendo na Índia? Ninguém respeita mais nada. Maia, não deixe seu filho ouvir essas coisas. As crianças escutam tudo o que dizem enquanto estão se fazendo no ventre da mãe. Are, Dadi. E por que lê essas coisas na frente do bebê, Indira? Are, Dadi, eu passei a tarde toda ontem contando para a barriga da Maia a história inteira dos nossos antepassados. Mas agora está pondo ideias que não são auspiciosas na mente da criança. Você não gosta de ouvir a verdade? Are, Dadi. A senhora é muito rígida, não é? Eu sou como se deve ser. Os costumes existem para serem respeitados, obedecidos. E eu não aceito a quebra dos costumes. Narém, 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 nunca. Narém. Raj, Bali já tomou a decisão. Nós vamos trazer Baba de novo. E ele vai desfazer essa associação que você fez pelas nossas costas. Eu não fiz nada pelas costas, Antana. Quem fez essa associação foi Tchatcha, como o mais velho da família. Agora, se vocês querem desfazê-la, are, bagundi, que desfaçam. Você respeita muito o mais velho da família quando lhe convém, Raj. Eu sou o seu irmão mais velho e você está sempre contra tudo que eu decido. Do que reclama, Amitab? Você tem uma família inteira para comandar. Por que eu lhe faço tanta falta? Que barulho é esse? O que você está fazendo? Vivendo. O que? Vivendo! E você, fez o que eu te pedi? Conseguiu abrir o cofre? Eu estou indo agora. Estava fazendo hora até ter certeza que todos foram dormir. Não podia correr nenhum risco. Olha, só quero o relógio, tá? Só me interessa o relógio. As outras coisas ficam para a Julinha e para a Silvia. Claro que ela sabe da existência desse cofre, mas nunca teve o segredo dele. Pode até ser que já tenha mandado abrir. Mas se não abriu, o relógio está lá, com certeza. Eu estou indo agora. Eu te ligo quando estiver acabado. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não mexe. Poxa. Ai, a joia da mamãe. Deixa eu ver as joias, pai, por favor. Nós já estamos atrasados, Juliana. Vamos embora. Como assim eu ver? Um monte de dinheiro, de joias. Estava tudo aí. É o que eu estou dizendo. Me diz uma coisa. Vocês saíram logo em seguida? Por acaso, seu pai não voltou para pegar todas essas coisas, não? É, Julinha, tenta lembrar, Júlia. Não sei, mãe, mas a gente saiu logo depois. E para que meu pai ia levar tudo isso para a fazenda, mãe? Não tem nem cofre na fazenda. Mas se as coisas estavam aqui e sumiram, é porque alguém levou. Mas como é que aconteceu isso, seu Cadore? Não sei. Eu tenho certeza que não vi ninguém estranho andando aqui pela casa. E quando eles estavam lá na fazenda? Não, seu Cadore, só tinha nós dois aqui dentro. É, eu também não vi nenhum desconhecido por aqui, nada. Pois então, pelas nossas costas não entrou ninguém. Não tinha nenhuma fechadura quebrada. Não tinha a menor possibilidade de ter nenhum rastro de gente desconhecida aqui dentro, não, seu Cadore. Mas e como é que se explica isso? E eu sei, pelo amor de Deus, tem que descobrir, né? É. Não, não dá para entender, Ivone. Não dá para entender. E você tem total confiança na Undina, não é? Claro. Imagina, a Undina está com a gente a vida toda. A Undina já é da família. É, mas a gente se surpreende com as pessoas. Não, mas a Undina não sabe o segredo do cofre, Ivone. A pessoa que fez isso sabia o segredo do cofre. Ou não. Como assim, ou não? Se uma pessoa arromba uma fechadura de um cofre e põe um segredo novo no lugar, como você pode checar isso? Você não sabia o segredo antigo. Como pode afirmar que ele não foi trocado? Não, mas quem poderia ter feito uma coisa dessa, meu Deus? Bom, a única pessoa que eu acho que seria capaz de uma façanha dessa é o Ramiro. O Ramiro não esteve aqui. Sabe-se lá. Ele já esteve aqui dentro sem ser visto. Na figura do pistoleiro que atirou no Raul. Ai, olha... Nossa, Ivone, eu vou te dizer. Se tem alguma pessoa atordoada com essa história toda, sou eu. Mas eu ainda possaria na Undina, viu, Silvia? Porque se não houve arrombamento, nada podia acontecer aqui dentro sem a cumplicidade da Undina. Tem que ter uma explicação. Deus tem que ter uma explicação. Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Ai! Ô, mulher complicada! Deixa a dona Chima ver isso só Ver o que, Sueli? Tá que nem seu Abel? Gostando de vadia? Não sou que nem você Não sou nem penso em ser Isso que você pensa que eu sou Nem tudo aquilo é seu Nem o que você vendeu Nem o que você comprou Nem tudo tem um porquê